Tem ninguém ali, tem ninguém ali, se for o Monza dá dinheiro, o Monza tá dando dinheiro tá filho, tá, com a areia, eu já chamo logo o mecânico e com o Seatro, e pronto, chapisca, opa, sacanagem, graça, mano, fica deitado, ah, tava rendendo mais pra ficar deitado hein cara, o negócio na chave, oi caminhão, iiii carai, e aí, dá uma volta, dá uma volta, esse caminhão é louco hein cara, deixa eu dar uma volta ninho ali, É lá da Galaxy, é lá da Galaxy, caralho, é da mecânica não, que ela deve dar um dinheiro hein mano, é da Galaxy mano, é do pessoal lá, roubo eles também, então nem aí, ó, aqui tem, aqui tem uma garagem, você sabia? Tem, na, eu vou aí direto, do lado ali, tô ligado no bequinho, lá no beco da chatuba, o bagulho é roubar aqui dentro mano, do Vanilla, pego também, pego tudo, ah, não passa pano não, Deu mole? Moscou, pego, Moscou é vapo, mato, balançou a bola pra errar, é, tem ninguém aqui também, vê lá no Shelby lá, lá em cima, lá em cima mesmo, lá em cima mesmo, Oxi, do nada, que doideira, lá tem um desmanche lá, ali perto da outra escola ali, é, cara, eu acho que eu tô mais branco hein mano, merda, Tu tá branco, tu, não tá mais branco não, pois é cara, tu tá branco, eu não sou branco não, essa moto aí, essa moto aí, essa moto aí, essa moto aí, ixi meu parceiro, me joguei, vamos ver se dá pra pegar, fala mano, qual é meu parceiro, essa moto que é sua, é a minha, deixa eu dar uma volta nela, pra ver se ela corre mesmo, deixa eu te falar com você aí, alguém, alguém sabe por causa por que que eles mudaram aí a garagem velho, eu não tô conseguindo guardar minha moto, sabe por que que eles mudaram a garagem? Não sei, caraca, eles mudaram a garagem e meu helicóptero sumiu cara, não, é porque helicóptero não tira aqui não, só é locais de helicóptero, só é L ponto, aonde? L ponto, só é locais de L ponto, aonde? Ah, vai lá no aeroporto, dá uma olhada mano, às vezes é lá, é, deve ser só é aeroporto, eu não sei, eles vão divulgar, meu sonho é dar um voto no robozão cara, não tá o vídeo não cara, o cara tá em frente de besta mano, achou L ponto mano, achou L ponto, acho que vai ficar, achei mano, não, não, é hospital né, cara, eu não tô te ouvindo, você tá falando alguma coisa, eu não tô te ouvindo Não, tá com o município Pô, acertei mano, não foi não Foi também, acertei duas, pô, acho que a moda dele tá Tá de sacanagem, eu acertei, lockpick é a toa Tem que tornar tudo de novo, hum, nem me fala cara, quero nem lembrar dessa parte Qual é mano, tá dando pra pintar carro aí já? Calma aí, deixa eu ver E aí mano, fala comigo, fala comigo Fala padre, fala padre, tá dando pra pintar carro aí já? Vem, vem, vem E aí rapaziada A cada dois carros, o malloc pique de graça? Porra Pô, eu fortaleço vocês, vocês fortalecem não, hein Tem como não, padre Seria uma boa, hein Eu tinha um contato pra fazer isso comigo lá na Tóquio, antes de envisicar Levava dois carros e ganhava o malloc, os caras também ganham dinheiro, pô Ô louco, demais Passa nas lojas de roupa Tatuagem É nada, tá maluco, é Porsche, né Errei no final, cara Puta que pariu Caralho Na última Será que ele viu alguma coisa? Acho que não, não sei lá de dentro Olha lá ele, rapaziada Não tá abrindo Ih, velho, não tá abrindo não Tá não, né Tem que mandar aí Vamos aí, tenta passar na minha moto aí Você tá com uma aí ainda? Acabou, acabou tudo Acertei a primeira e errei a segunda Mas acho que deve ser Que não tá funcionando ainda não, hein, mano É, pô Tenta passar na minha aí, deixa eu ver Vou pegar uma do meu baú ali na garagem Tô com a arma, tô sem munição Tchau Paguei de vez Vai na garagem Vai na garagem É, vai naquela da concessionária É, qualquer umbo Então não passa aqui Cadê? De 10 minutos De 10 minutos, ele pode dar um de aviso no pneu Tá maluco, ó Zé, vem aí, Zé Tá, tá trancado Não, não acertei tudo Abro não Tem que mandar lá no chat Falando que não tá funcionando, pô Pô, é osso, mané O que tem que fazer, então? A não ser roubar aberto O que é que tu vai ter que ser roubar um carro que tá aberto Alguém que vai abastecer, sei lá Vou mandar carro aqui, né? Lógico, hein Tem que avisar isso aí pra arrumar desde já O cara entrou na frente ali, véi Tá maluco Mais um, mais um, ó Ó, ó, ó Oxa Pô, a bala já tá comendo A bala já tá comendo Vou baixar alguma coisa, vai ser o osso Hum, aberto ainda Ai Ué, 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 ué Pera aí, cara Qual foi? Ué, 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 ué Calma, cara Calma Tá pagando de doido aí, menor Tá louco, tu menor Caralho, mano Pagou de maluco e tomou uma facada no pescoço Que isso aqui, mano Matando por nada, véi Porra, parabéns pra tudo Tomou uma chuchada na carinha, camarinha Vou fazer um pezinho e cortou E foi de exemplo Cê viu, né? Foi de exemplo Foi fazer um pezinho e cortou assim Ô, pai, 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 pai Deixa eu falar pra você Ô, você atropelou nós ali, pai Você atropelou nós ali, pai É, você mesmo Cê tá ruim da cabeça? Que hora? Foi, foi, foi Perguntava pro mano ali, ó Tava nós dois na moto Cê passou em cima Não tem como não reconhecer seu carro Ih, cadê tu? Cadê tu? Papo 10 É, tem como não É, eu tô só com ele Então, pô Passou, levou nós longe mesmo Na tora E nem parou Tem, bicho Não era um robôzão, tá ligado? Nós tá em cima da moto Vi não Não, mas é isso Aquela moto ali, ó Nós tá aquela moto lá, ó Ué, parceiro Oi Você que matou teu irmão aí Eu não matei ninguém não, mano Pode falar, teu irmão mereceu tomar Ele uma chunchada Ele tava pagando de doido pra todo mundo O cara dele duas facadas nele Ele ficou de ch** Pra parar de ser folgado Tava batendo na moto E todo mundo aí pagando de louco Aí tomou-lhe duas chunchadas Tá fedendo aí no chão aí agora É isso? Noo Olha aí, ô Gui Ué, você vai matar o cara assim não, parceiro Nem fui eu, mano Mas quem matou tá certo de ter matado Que ele é um folgado mesmo Eu tava pagando de doido pra cima Foi mesmo O cara tava Tava pagando de doido aí, mano O cara Mano Oxe, cara Mano Ele é folgado Ele tava batendo na moto de todo mundo Os cara mexeu porque não devia Ele tomou duas facadas do cara E tá feio Que ele fez Acabou de falar aí, mano O cara tá batendo todo mundo aí Ele ficou tirando a voz da mina E vai pagando de doido Foi de exemplo Ele é menor bobo Menor folgado Que é pagar de louco pra cima de todo mundo Porque é de família Ou foda-se Ele tem que ter procedentes De ele chegar na rua pagando de doido aí, pô É isso Tomou-lhe duas facadas Agora tá fedendo aí Foi pedir ajuda aí Por onde? Que você e o Spak Que você sabe que ele tava morto aí O cara fedeu porque ele é burro Tomou ele e ficou de exemplo Se ele fosse mais calmo Mais educado Ele não tava fedendo aí, não É isso mesmo Ô da cobra Foi A moto tá boa Eu sei Tá com uma arma E eu saquei Ele foi querer puxar a arma E ainda morreu com a arma na mão Tão brabo que ele é Muito faqueado ainda O brabão O moto É, bagulho doido Doideira mesmo Tão de robôs ao jogado Nunca vi tanto do robôzão jogado na minha vida Cuidado você não confundir o cara Mano Quem? Eu? É Cuidado com o que? Nem fui eu Tá me ameaçando com o que, cara? Não, tô falando Cuidado, você segurou o cara Cuidado, cuidado Não vou roubar não, pô Só tô ouvindo Só tô ouvindo Então desce então Então desce então Ô mano, não sou ladrão não, pai Vai ficar de boa Não sei, cara Vai ficar de boa, pai Subiu rapidão, velho Sei que fica com essa cobra no pescoço aí Você vai ver onde eu vou botar ela Você vai ver onde eu vou botar ela Ai, calica De novo, maluco De novo Subindo no trek não é seu, mano É isso aí Tem que pedir ir, ué Ué Já viu já? Ah, é? Tá acelerando? Tá Tá mesmo Tá Que isso, rapaziada Só nas treta Parece que é travada, não sai daqui Pode descer aí agora Aparecer Pode descer, eu vou descer É, nóis Ô mano, mas o que é que pega? Cola aqui Olha ali pra mim se vai aparecer a moto pra você Porque não tá aparecendo pra mim comprar lá Que moto que você quer? Vambora Vambora Tome na moto aí, essa aqui é tua, porra Que tu derrubou o carro Calma aí, pega a minha Eu vou botar a moto, cara Bora pintar ela Vai lá, vai lá Tá de sacanagem Nem vi, cara Pra cima, né, cara? Rapaz, eu matei o cara lá da moto E vixi, nem... Ai Matei o cara da moto E ainda tô pegando a moto dele Até esqueci da moto do cara, velho Tem rádio aí, cara? Você não pode usar a rádio Tem, tem Tem uma aí? Tem uma aqui também Escola uma aí Quer? Tem rádio A? Tem, escolhe pra nós entrar aí Tem rádio A? Tem Tá, vou avisar aqui Rapaz, eu tô saindo da rádio aqui rapidinho Já volto já É... 192 É isso Bora lá nos caras lá Que falou que tá lá Que você ofereceu Dois carros e um maloque Lá vai tá funcionando Cara, eu tinha até esse que... O que que aconteceu nele? Ah, mano O cara, ele tava atropelando todo mundo Entendeu? Aí eu peguei e choquei a faca nele Pra ele já não vir de gracinha pra cima de mim Caralho, eu ri muito, mano Aí os caras... Aí os caras acharam que foi é bom, tá ligado? Mas o cara lá do carro preto Falou a verdade, mano O urizinho tinha que se colocar no lugar dele Tomou e foi logo de base Pra ficar de boa Vai, cadê os caras? Ninguém, será? Fica que eu vou botar ele procurar Já é Bom que os carros tá tudo a mesma cor Moto, então os caras não tem como ficar reconhecendo, né? A minha tá preta Essa aí tá aqui, tá branca? Essa aqui tá preta, pô Não tem ninguém aqui Mas aqui tem uma moto moscando, hein, cara? É, pena que a loca não tá funcionando Hum, realmente Vai trazer aí, mano Vem aqui perto do trabalho de gari É Ixi Maria, rapaziada Só que a moto no poste não consigo Minha moto foi pra onde? Caraca, a moto foi longe, hein? Tá maluco? Pensou eu passo tapado e roubo ela bem nessa hora? E aí, meu parceiro? Fala, doutor Tem como dar uma pintura pra nós aí? De rosa, tá? Quero de rosa Depois nós vamos lá ver se aquela lá tá aberta, meu E é? Eu nem vi, cara Ah, não, mano Não aguento gente folgada, não Menor lá, mereceu Mano, não vi nada Tava de longe Só vi uma Ele lançou a arma na mão Você viu, né? Eu vi, pô Eu falei, caralho Eu vou morrer Eu vou ter que levar pro hospital Tomou só de beijo Eu falei, o que contigo? Hã? Ele falou, como aconteceu com você? Ah, ele tava Apavorando Eu falei, ó aí, ó aí Aí ele veio pra cima Na hora que eu veio pra cima Eu chutei ele da moto Já passei Aí na hora que ele ainda Pegou a arma na mão Eu falei, ó, o quê? Tomou de morador E essa roupinha aqui Que foi inspirada em tudo Ué, essa daí é doida, hein? Qual? Cadê? Essa é top Essa aqui tem história Já quer mandar essa Manda essa band pra mim, consegue? Você tem a band aí? É Eu vou mandar um Olha Ai, cara Ai, chama Eu vou mandar um ponto lá no chat E você consegue mandar essa band pra mim? Eu tenho tudo lá já Então é isso Manda aí, cara Isso é pique, hein? Qual que é esse Num pede oito? É do... É do tecladinho do lado Pô, os números Ah, pode pá Mas aí Quando eu estiver digitando ele Por qualquer coisa Muda? É Qualquer coisa muda Não sei se tem como botar com o control Tá ligado? Ô, rapaz Ô, rapaz Tá aí? Ô, mano Vem que é pra cá Ele tá em nada ali, mano Ele tá comigo Mas se quiser adiantar lá O cara lá E dar o de deixar o dinheiro comigo Aí, pode passar, passar Aí, ele, ele, ele Valeu, meu parceiro Vou lavar Pronto, Calica Gostei de chapéu, hein, cara Ai Aqui é piloto, maluco Arrumar um carro igual de bombeiro agora Não, você vai lá na Galaxy É lógico, é lógico É lógico Tá de sacanagem, né? Arrumar um carro vermelhão Pra pagar de bombeiro Ganhar o dinheiro dos tapados aí Eu tenho um de táxi, mano Pô, última vez eu ganhei um dinheiro bom, hein, mano Pra pagar de eletricista É, eu meti uma também dessa Coisa de 600k, hein Eu consegui 100k e quase morri Ixi E aí, Carboy Você que dá pra ter que dar drink pra nós, hein Guarda essa faca aí, você tá doido Guarda essa faca aí, cara Vai tomar um drink aí, mano É pra cortar o limão do drink, pai E você, irmão Preciso, cara 468 Preciso de 20 mil, mano 468 Claro Você tem aí, cara? 468 Positivo, meu parceiro Caralho, 20 mil na minha mão Ô, pera aí, gente Eu não tô escutando, pera aí Qual que é o seu passaporte, cara? 468 Tá surdo, cowboy? Não, porque você tá falando junto, mas é o Zé Periquito? É o Zé Periquito, meu parceiro É, é Agradecido Vambora Tu tem que pegar essa binde aqui, ó Ih, cadê tua moto? Ih, cadê tua moto? Tu tem que pegar a binde de pular pro P1 Cê sabe qual é? 7 É, pô, já bota na binde logo Eu tenho que colocar Só o meu bó levar Ai, ah! É, deixa eu falar Metadinha, metadinha, né? Fala a sua transferência Não, não, não Ih, carro de dinheiro ali Sério, é uma que ele não? Tá, então Então eu só vou colocar Binde, Keyboard Aí entre aspas Eu vou colocar o número E outra aspas E... 7, 1, né? Ela tem que abrir aspas Fechar aspas Sit Espaço 1 Fecha aspas Ou será que a lock funcionou? Não sei Ai, mano Desce aí, deixa eu testar Pra testar onde? Na moto, né? É, uai Aê Chama Ué, tô subindo Ih Subiu aí? Subi Aí, subi Roubei muito aqui já, hein? Aqui nunca roubei, não Ô, doutora Qual foi? Deixa eu fazer uma pergunta Falaram que a lockpick Ele tá funcionando Pode testar no seu carro aí? Vou testar só Cara, eu já acho que eu tô com paciência Não, era pra testar só Não ia pintar, não Não, tem muita coisa pra fazer Tô brava, tô feio Ô, doutora Vamos embora, maluco Fala comigo O que você vai ter? Carro de concessionária também Ah, meu marido Tá com medo de perder aquela bomba? Tá falando alguma coisa? Eu tô chintando Eles tão com medo de perder aquela bomba Tá de sacanagem Opa Você é que a moto ali ainda? Para no muro ali só Cara, chegar e tudo desenrola alguma coisa Bomba da bomba da Trancada Pô, esse é lockpick é osso Pô, demais, véi Cê é louco Mas nós ainda pegamos uns tapados aí Muito vez que... Tem dois, três lá dentro aí Ah, é mulher aí, ó Ah, é mulher aí, ó Ah, vou querer aquela bomba ali, não Tá com medo de perder aquele carro ainda Primeiro de perder aquela bomba ali, pô Perímos pro concessionário fechado Não vou querer aquela bomba ali, não Ah, quem vai querer? Cê é louco Ah, não, mano O cara fica puto, mano É com isso aqui, ó Eu tenho uma bind Que onde eu passo Eu abro a mala dos carros, ó Ué, mas como? Que isso? Ah, tô ligado Fica no cu Vagabona Pilantra O cara vai querer tomar uma Já dá uma nele Vai tirar tudo? Vou nada Tô sem igual a DAPT Com medo de perder Por quê, cara? Vou usar mais tarde Vou furar o pneu daquele ali, ó Ai Ai, quase que explode o carro, mano Cê é doido, aqui é piloto Não entendi Ô, seu polícia Isola um dinheiro aí pros carinhos aí, seu polícia Ô, seu polícia Eu não sou vagabundo Ô, seu polícia É que eu separei recentemente Canta aí Canta aí, Zé Olha ele Vê se ele dá o dinheiro pra nós Ô, seu polícia É que eu separei recentemente Ó, ó É o seguinte Eu só vou dar o dinheiro pra vocês Se vocês me convencerem, tá bom? Puta que pariu Isso aí é confusa Mereceu, né? Vocês querem quanto? 100kk a cada Que velho seu coração Tá maluco, cara? 50kk a cada 50... não, não Ah, não 50kk vale, né, cara? Pô, cê é polícia e tem dinheiro, cara Não, eu não tenho, cara Eu juro que eu não tenho, cara 40k pra cá Ô, salário policial é uma merda Não é nada Você ganha 3 mil a cada meia hora Você ganha 3 mil a cada meia hora Patrocina nóis aí, cara Vai, logo Não ganhou nada Não, nóis A gente De coração, de coração Vai, vai De coração Fala pra nóis Você foi exonerado, hein? Foi, maluco Fala pra o QRA do senhor QRA? Ah, é? Então, tio Deixa eu... Deixa eu ver se eu lembro Eita, tira aí, doutor Cuidado, hein? Passa o seu QRA aí, ô Qual que é o meu QRA, cara? Eu sei Ah, 468 Nunca fui polícia Não, não, não Isso não é QRA, ó É, então Acho que tá explicado Porque o senhor foi exonerado Meu QRA, doutor Aí, nossa Calma aí, pô Tá na rádio aí, doutor? Negativo QAP central QSV nulo primeiro Em código zero Qualquer QRO ou QRR É só jogar na rede QRV Total dos senhores QSL Ih Você vai responder o que aí, doutor? Puta merda Não, não, não Ah, que isso, doutor Calma aí, não Que isso, porra Ah, que isso QAP central QSV nulo segundo Já errou Ah, não QAP Copom Aqui é Copom, pô Na hora onde eu trabalhava central, pô QAP Copom QSV nulo segundo Em QTI da delta Papa Aqui a gente modula assim, ó QAP Copom QSV nulo Iiiiii Depende da QSV Depende da QSV Vai, 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 vai Qual QSV o senhor quer que eu module? É... Início de acompanha minha Não, não, não Qual QSV o senhor quer que eu module Para iniciar o PTR Isso Vai isso aqui, mano Vai mandar aí Eu quero, mano Vai, um meliante Para a cadeia, vai Para DP Aqui a gente modou assim, ó QAP Copom QSV nulo segundo A QTI do delta Papa Com preso QSL É assim Respeita os caras, hein Os caras fez o dever de lição certinho, hein Os caras é bom QP Copom QSV nulo terceiro Iniciando acompanhamento A1 Vamos ver um veículo aqui, ó A1 Monza Entendeu? Próximo Ah, a última QTH QSL A QTH aqui tem como lançar na rede Eu sei Aí você fala assim, ó Que a FECOPOM É... Pera, é... Ocupamento? Depois que você fala Depois que você fala O veículo Tá afundado Depois que você fala O veículo Você fala É... O final da placa E quantos indivíduos tem Aí você não acha que tem a ganhar a rede Que aí vai aparecer Para todos os policiais Não sei o que tá E como é que eu faço Para levar minha ficha? Aí que é a prefeitura Ah, tá Mas e aí, patrão Você vai jogar quanto Nosso peito? É, é o que importa, né, doutor? Pô, velho O que seu coração pode dar? Vai, fala O que meu coração pode dar? É Hoje eu dei dinheiro Para um cidadão já Eu já dei o 20 mil Para um cidadão hoje Não, mas para nós tem que ser 40 É, mas não Nós que fez uma música foda Vai dar não Vai dar não Preciso de dinheiro, cara Fala Aqui, como é que eu faço? Qual é o heliporto Que eu posso tirar o helicóptero aqui? Não é o heliporto, vai O aeroporto Oxi Pior que isso Tá chafando Eu não sei, mano Pior que eu não sei É por causa que tirou da garagem, pô Deixa eu marcar um para tudo Deixa eu marcar um para tudo Você tá perto? Pô, eu tenho que trabalhar, mano Falou aí Tá te quer? Ah, polícia Paga nós aí, polícia Ah, polícia pilantra, rapaz Aí Ah, tá de sacanagem, polícia Olha lá, tá de Tá de Ferrari, malu 468 Vai lá, comei, meu parceiro Ah, tira a foto minha Deixa eu tirar a foto da Ferrari, doutor Pera, é Transferir ou Pix? Transferência Transferência Polícia, bora tirar uma foto aqui Esse carro aqui Ah, tá de sacanagem Mandou um real, cara O que que ele fez? Um real Ah, vamos furar o pneu dele Bora Poxa vida, hein, cara Não disse não, bala, né Sai de sacanagem, seu polícia Um real, cara Tem sangue no carro aí, ó Foi de bom coração Me manda seu Pix aí, que eu vou te dar dinheiro Me manda seu Pix aí, que eu vou te dar dinheiro Tá de sacanagem 38868 Não, não, não 87510 Aí, vambora Que boa, que boa, que boa Me deu, me deu o aeroporto Poxa vida, hein, seu polícia 87510 O que que você vai tentar pra polícia aqui, mano? Você sabe informar? O que você tá fazendo, cara? Achei que você ia meter uma bala nele Cara, sem vergonha, mandou um real, cara Quebrar a mola ali, mano Lombada Opa Outra mão Ixi Ferraris Opa Valeu Rapaziada, beleza? Valeu Vamos junto, pai Valeu, mano E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal, por gentileza, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Se você não se inscreveu no canal Se inscreve no canal Deixe seu like E manda pra aquele amigo seu que curte Um RPGzinho, né? Valeu Tchau Tchau